Eu não sei do que está a falar. É curioso como geralmente as conversas nesta sala começam assim. Eu já lhe disse que não estive em casa da Luena. Ela afirma o contrário. É claro que afirma o contrário. Cabra da merda deve ser um esquema dela e da amiga dela para mentalar. É o que é? Também é curioso como vocês são sempre as vítimas, não é? A seguir vais falar do quê? Da infância difícil?